Você comeu ela? Ele comeu você? Tá com medo de apanhar? Eu não tô com medo de apanhar não, porque eu tô falando a verdade Você não tá falando a verdade não Eu tô falando a verdade não Porque eu não te comi o seu Mas ficou Ficou e comeu Comi só desgraça Você tava querendo ficar comigo lá e querendo dar pra mim Desgraça, eu não te comi o seu não Desgraça, seja mulher Você tá estragando a tua vida e estragando a minha Com uma coisa que eu não fiz, certo? Você sabe muito bem disso aí E dentro do teu coração você sabe que é verdade que eu não te comi Você sabe disso? Você sabe disso? Confirma que deu Fala deu Você tá mandando ela falar agora não Deu seu rabo desgraça Deu com capeta pra mim não Deu com capeta pra mim não Você vai arrumar uma raça, você vai comer daqui rapaz Uma vergonha rapaz Se você falar assim Que foi lá em cima e ela ficou lá Tudo bem Fica quieto Era que você comeu ela desgraça Você comeu Você sabe muito bem disso Você comeu Isso aí é uma falsidade muito grande Isso aí é uma falsidade muito grande Isso aí é uma falsidade muito grande Isso aí é uma falsidade Falsidade o que? Você não é homem desgraça De assumir Assume que você comeu ela Ela provou na tua cara desgraça Igual aquela peste lá de baixo Você falava que não tinha nada com ela Você fez Eu não fiz Você fez Eu não fiz Você fez A mulher tá provando na sua cara aqui Ela pode falar o que ela quiser Ela pode falar o que ela quiser Ela pode falar o que ela quiser Eu não fiz Deve Deve Não te machuca Eu quero que você Esse tapa que eu te dei na cara foi pouco Ela pode falar o que ela quiser Mas eu não dei Deve? Eu não vi. Deve.